Brasil Tu estás aqui no bloco espiraço Exceto na grandeza do connosco O nosso coração tem confeir Volta a retomar o Brasil Tua alma surda sofrada Me acervo em valores mil E todo o tempo a se trata O grito de liros e dole O sonho feito verdade O levado trabalha que se fala Pelos formos e parte da gruta O que a igreja e o segredo é a glória Glória e a grandeza Com a parte da gruta Brasil, Brasil, Brasil Com a parte do teu propósito Com a parte da gruta E sempre fazia Que celebra o salvo teu divino